Semana passada nós falamos e nós reforçamos aqui no Balanço Geral a importância do combate ao mosquito da dengue que transmite aí não somente a dengue, mas a zika e a chikungunya. Os agentes comunitários participaram de mutirão no bairro Luzia aqui na capital e a gente sempre lembra que a população precisa fazer a sua parte, redobrar os cuidados dentro de casa, na lavanderia, no quintal de casa, os cuidados com os caquinhos de plantas, todos esses cuidados. E os agentes de endemias passam nas casas das pessoas para reforçar esse alerta. O trabalho de agente de endemias nem sempre é fácil. As negativas são comuns, mas eles seguem em frente, porque sabem que o mosquito não escolhe casa, está em toda parte. Dona Maria do Carmo sabe disso e reconhece a importância desse trabalho. Por mais que a gente tenha cuidado com a nossa casa, entendeu? Por mais que a gente tenha cuidado de não acumular água, de não acumular sujeira, mas assim, nós só somos uma comunidade. Então toda a comunidade tem que fazer a sua parte. Porque se eu faço, o vizinho não faz, o outro não faz, aí não vai adiantar o trabalho. Eu acho que esse serviço da prefeitura de porta em porta orientando, entendeu? Faz com que toda a comunidade procure manter a casa limpa, para que não chegue escorpião, dengue e tudo mais. Eu acho que é um trabalho importantíssimo. A gente tem percebido, quando a gente tem visto lá na secretaria, alguns casos notificados por dengue, principalmente, e são dessa região. E daí a gente já quer destacar a importância das pessoas, ao perceberem os sinais e sintomas de dengue, zika ou chikungunya, procurar uma unidade básica de saúde, para que essa notificação possa acontecer. E aí, de base dessas notificações, a gente dispara uma ação, que a gente chama de bloqueio de transmissão, que consiste, no primeiro momento, em visitas domiciliares com os nossos agentes de combate às endemias, em volta do caso notificado, nos imóveis mais próximos. E quando a gente está fazendo esse trabalho de bloqueio de transmissão, a gente tem percebido a presença de focos de mosquito Aedes aegypti nas casas do entorno daquele caso. De janeiro a setembro deste ano, foram confirmados em Aracaju, mais de 1.800 casos de dengue, 571 casos de chikungunya e 22 de zika vírus. Também foram registradas três mortes por dengue. Números que preocupam e reforçam a importância de combate ao mosquito. Os mutirões são realizados de forma estratégica, como forma de bloqueio em locais onde foram registradas notificações e focos do mosquito. Mas esse é um trabalho que não depende apenas do poder público. Cada um precisa fazer a sua parte. A gente tem percebido que, em alguns casos, a gente tem dificuldade de entrar nas casas. A gente alerta que os nossos agentes estão fardados, eles estão devidamente identificados com o crachá. Então, isso é para que o morador possa ter uma segurança maior ao receber esse funcionário. E a nossa intenção principal é, ao entrar nas casas, procurar os possíveis focos de mosquito Aedes aegypti. A gente tem visto que, principalmente nessa região, os focos de mosquito Aedes aegypti estão sendo encontrados dentro das casas das pessoas. Por isso que é tão importante que a gente consiga fazer a visita dentro das casas e, consequentemente, identificar e fazer a eliminação e o trabalho adequado naquele imóvel.